Olá, tudo bom com vocês? Bom, minha gente, eu estou aqui em pleno sábado à noite. Eu sei que a galerinha do YouTube que vai assistir aí depois, vai pegar essa live depois de ter acontecido. Geralmente as lives acontecem no meu Facebook, então você que quer participar dessas lives, não pode ficar fora do meu Facebook. Entra, procure meu Facebook, Keila Leão, me siga lá no Facebook e você vai estar por dentro das vezes que eu estiver fazendo live, tá? Bom, pessoal, eu vou aguardar a galera estar chegando aqui. Minha tia Neiva acabou de entrar aqui na live. O pessoal que já me segue aí tá chegando junto aqui com a gente. Há um tempo atrás eu publiquei uma frase aqui sobre que a importância da saúde mental está em você ter bons pensamentos. Boa noite, Célio! Célio chegou aqui agora. O pessoal tá chegando aí. Tem alguns que eu vejo, outros eu não vejo. Então, vamos aguardar a galera estar entrando pra gente estar fazendo essa live. Bom, no YouTube eu sou conhecida como Teacher Love. Lá eu sou conhecida como professora do amor. Porque eu busco trazer pra vocês qualidade de vida, felicidade. Ricardo chegando aí agora com a gente. Seja bem-vindo, Ricardo. A galera que eu não consigo ver o nome aparecer aqui, gente, ó. Um cheiro pra vocês, tá? A Dilso, meu colega, lá em Gravatar, que agora brilhantando aqui com a gente. O Ademir também. João Carvalho chegou aqui agora. A galera tá entrando aí. Nós vamos conversar hoje sobre como é que você domina a sua mente. Binha, minha mãe não entrou ainda. Ajuda ela lá a entrar aqui na live. Porque hoje é aniversário dela. Quero homenagear ela aqui. Então, minha tia tá aqui. Elas moram juntas. E eu estou, assim, a mil e quase quinhentos quilômetros longe de todo mundo. Cristiane Guimarães chegou aqui agora, uma amiga querida. Lá de Belo Jardim. Um beijo, Cris! Vamos começar. Porque hoje, a live de hoje, ela promete. Gente, fiquem à vontade pra fazer pergunta. Isso é um bate-papo, é uma troca. Tamo aqui aprendendo juntos. Então, hoje, eu quero ensinar você aí do outro lado como é que você faz pra dominar a sua mente. Você vai ver que é algo super fácil. Não é um bicho de sete cabeças. É algo fácil aprender a dominar a mente. Mais uma vez, eu quero convidar vocês. Obrigada aí, João Neto, aí falando que gosta da minha gargalhada. Quero convidar vocês a me seguirem no Instagram. Lá no Instagram, eu tô fazendo um trabalho também. Posto sempre frases. Vou começar a fazer a tal da IGTV, que o povo me pede direto pra fazer todo dia uma postagem lá, ao vivo do meu dia. Vou fazer pra vocês. Bom, deixa eu ver quem falou aqui comigo. José Augusto, boa noite, querido. Que bom que você é meu fã. Binha, minha mãe não tá conseguindo. Leva ela pra perto de você, Binha, pra ela assistir. Luciano Souza, seja bem-vindo, meu querido. A noite vai ser abençoada. Vamos aprender hoje a controlar a nossa mente. Veja, a grande maioria maioria do sucesso, do fracasso, da limitação que nós temos em nossa vida, tá aqui, ó. Tá bem aqui. Então vamos aprender a pegar essa cabecinha aqui, ó, e fazer ela evoluir, crescer, expandir. José Augusto, faça um vídeo sobre cadeirante e a vida amorosa. Eita, meu querido, você já me pediu isso. Eu acredito que me pediu até por e-mail. É que é muito e-mail, José. Então me perdoe. Cadeirante. E a vida amorosa. Pronto. Tá anotado. Agora sai. Vamos lá, galera. Vamos entrar no que interessa? Bom, hoje é o aniversário da minha mãe Neila. Eu acredito que se ela não conseguir ver agora, ela vai conseguir ver depois dessa live. E mãe, feliz aniversário. Eu tenho muita gratidão por você ter me dado a vida. Muito obrigada. Eu escrevi aqui no Face pra você. No seu Face, quer dizer. E assim, eu sou muito feliz por ser sua filha. Eu sou feliz pela família maravilhosa que você trouxe pra mim. E assim, eu te desejo muita felicidade. Que Deus me dê a honra de cuidar de você. E te dar anos maravilhosos. De paz. De tranquilidade. E tudo o que a vida pôde não ter te dado, que ele me abençoe pra que eu possa fazer isso por você. Bom, José Andrade chegou aqui agora. O William Freitas, sem a horária, aumentou em mais 15 dias de quarentena. Meu amigo, estamos todos em quarentena. Todos aqui estamos em casa. Mas hoje nós vamos falar também sobre isso. Eu vou dar algumas dicas sobre como você controlar o seu pensamento. Que eu tô devendo essa dica aqui. Anunciei que ia fazer essa live. E no final, eu vou trazer algumas sugestões do que fazer nesse isolamento. Eu trouxe essas sugestões ontem, no Instagram da Reni Malheiros. E no final aqui, eu vou repetir de novo pra galerinha que não tava lá ontem. Tá? Mas hoje o assunto é outro. Hoje o assunto é sobre como dominar o seu pensamento. E como é que a gente faz isso, Ai? Eu gosto muito de uma passagem bíblica que fica em Pedro. O Gilberto chegou aqui agora. Olha lá, querido. Hudson também chegou aqui. E aí, Hudson? Galera do Ceará, galera do Nordeste, galera do Sul. Nossa, tem gente de tudo quanto é canto aqui. Tem gente até da Itália aqui com a gente. Então, ó. Um cheiro pra você que tá aqui. Cinco horas a mais que o nosso fuso horário. Que tá firme e forte aí assistindo essa live. Vamos lá? Bom, minha gente, é o seguinte. Eu mostro lá do livro de Pedro. Porque no livro de Pedro diz que a mente da pessoa conduz a nossa vida. Aonde está o seu olhar? Você tá assistindo só? Miséria? Qual é a música que você escuta? Qual é o noticiário que você assiste? Qual é o tipo de filme que você gosta de assistir? Então, como é que você alimenta a sua alma? Como você alimenta a sua espiritualidade? Quais são os livros que você lê? Então, tudo isso influi na qualidade do seu pensamento. É igual a qualidade da sua saúde. A saúde, minha gente, ela é espiritual, ela é física, ela é emocional também. Então, quando ela é física, você tem que se alimentar bem, você tem que se hidratar bem, você tem que fazer exercício. Pra cuidar do seu emocional e do seu espiritual, você precisa se alimentar. Qual é o seu tipo de alimento? A primeira dica pra você poder dominar o seu pensamento é filtre os seus pensamentos. Isso mesmo. Filtrar, usar um filtro. Veja, se uma ideia negativa surgir na sua mente, eu costumo dizer que os pensamentos negativos, eles são como passarinhos que voam sobre a sua cabeça. Então, quando vier um pensamento negativo, você afasta ele da sua cabeça. Vou parar um pouquinho só pra cumprimentar uma colega que eu admiro muito o trabalho lá de Portugal. Paula Cristina Mouta, que tá aqui com a gente agora. Um beijo, Paulinha. Um beijo pra você. É uma profissional de respeito, trabalha na área de saúde. Então, um abraço pra você, minha querida. Um prazer ter você aqui. É o Mauro Pereira, que chegou aqui agora. Tem bom galera aí que chegou depois. Então, gente, ó, se sinta abraçado, tá? Então, vê, o primeiro passo pra você controlar seus pensamentos e ter saúde emocional e espiritual é filtrar seus pensamentos. Lembra que eu falei que um pensamento ruim e negativo é como um passarinho que vem rondar a sua mente? Você tem que afastar dele. Quando chegar um pensamento negativo, você tem que trocar ele imediatamente por um pensamento positivo. Troque ele por algo bom. Ai, meu Deus, odeio essa quarentena. Essa quarentena vai destruir a minha vida. Vai acabar com a minha vida. Vai acabar com os meus negócios. Vai acabar com tudo. Que tal você mudar esse pensamento para... Estou em quarentena. É um fato. Quando um problema surge na sua vida, você não tem por que ficar amaldiçoando. Falando ruim, criticando o mundo, dando um de vítima, de coitado. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos. Não existe exceção. Então, o que a gente faz? Que tal você usar essa quarentena para se repaginar? Mude a energia da sua casa. Olha, a primeira coisa que eu fiz nessa quarentena foi entrar em cada espaço da minha casa e renovar ele. Eu peguei, eu descartei coisas que eu não uso mais e só ocupam espaço. Eu peguei coisas para doar, peguei coisas para vender no marketplace. Existe um espaço aqui no Facebook que você pode vender coisas dentro da sua cidade. Lembre-se que você pode fazer vendas, pode entregar na casa de alguém, cuidando, claro, de todas as dicas sanitárias. Tendo cuidado. Então, eu peguei, descartei, coloquei para vender um Babyliss, que eu não uso mais aqui. Coloquei uma cama elástica. Saí vendendo coisas que eu não tenho utilizado. Então, eu gerei dinheiro, também aproveitei para doar uma série de coisas. Gente, minha casa está mais organizada, limpa, eu abri espaço, está uma outra energia. Sabe o que é você andar pelos locais e ter prazer em tudo que você olha? Eu gosto muito de uma filosofia de vida chamada minimalista, minimalismo. Por que eu gosto do minimalismo? Porque ele ensina que quando você tem menos, você tem mais. Você opta por, ao invés de ter muitas coisas, ter poucas coisas, mas poucas coisas de qualidade. Seja bem-vindo, William, que chegou aí agora, William Freitas. Um abraço para todo mundo que está comentando. Depois eu entro no Face e curto o que você escreveu, leio o que você escreveu. Ninguém aqui vai ficar sem ser lido, tá? E as perguntas, se alguém tiver, deixe para o final porque eu vou responder. Veja, repagina sua casa, muda a energia de tudo. Crie uma rotina útil para o seu dia a dia. Olha, rio parado não tem vida, ele está morto. Se você pegar uma água, colocar dentro de uma bacia e deixar ela parada, além dela dar dengue e outras doenças, ela começa a feder. A água tem vida quando ela está em movimento. Então você precisa estar em movimento. Observa, quando você fica parada em frente à TV, horas e horas, você se sente que você teve um dia horrível, você se sente mal, você se sente inútil. Não que eu estou dizendo que estar em frente à TV não tem seu momento. Eu tenho vários momentos do dia que eu paro em frente à TV, vou assistir alguma coisa agradável, e aí eu volto para trabalhar. Então eu fiz algo aqui exaustivo, cansei, li um bocado. Aí vou para a TV, assisto um filme de uma série que eu estou seguindo, depois volto e vou trabalhar de novo. Então eu criei uma rotina para mim. Eu estou lendo três livros, eu estou malhando dentro de casa, eu refiz toda a minha casa, eu estou estudando sobre como ganhar dinheiro, finanças, eu estou criando outras formas de renda. Então veja, ao invés de você amaldiçoar, que tal você filtrar um pensamento ruim e colocar um pensamento bom? Você se sente mais útil. Quero mandar um beijo para a Fátima, minha aluna linda do Magistério. Beijo, Fátima. Veja, próximo passo. Lembra, primeiro ponto para você controlar seu pensamento, filtrá-lo. Toda vez que você tiver um pensamento que só te faz mal, te coloca para baixo, você pensa em algo bom. Eu estava com a mania de pensar sempre que eu quebrava algo, derrubava, eu sou desastrada. Agora eu mudei o pensamento. Eu sou cuidadosa. Ao invés de pensar eu sou desastrada, eu sou cuidadosa. E quando acontece de quebrar algo, eu viro para mim e falo, calma querida, você não vai quebrar mais. Tudo bem querida, é só um copo. Eu falo frases de motivação para mim. Então você precisa se motivar. Você precisa se energizar. Olha a Reni Malheiros aqui com a gente, minha gente. Ontem eu estava no Instagram dessa linda, fazendo um ao vivo com ela. E a gente pintou e bordou lá. Um cheiro para você, amiga. Veja, eu passei, eu mudei o pensamento. Antes eu pensava, eu sou desorganizada, eu sou bagunceira. Então eu tentava, tentava, tentava organizar as coisas e bagunçava, bagunçava, bagunçava. E eu estudava pessoas de organização. E toma estudar Mary Condor. E toma estudar Kenny Hills. E toma estudar tantas outras aí que falam sobre organização. Joyce Mirelli, que tem um canal gigantesco no YouTube, que ensina também sobre organização. Aí, recentemente, eu fiz uma faxina tremenda aqui em casa e comecei a pensar diferente. Toda vez que eu vejo algo fora do lugar, eu organizo e penso, eu sou uma mulher organizada. Aí agora eu penso, quando eu vejo uma sujeira, eu sou uma mulher organizada e limpa. Olha para você ver como o pensamento, ele motiva você. Ele anima você. Quando você pensa que você é desorganizado, você fica pior. Se a bagunça está pequena, você faz ela grande. Que é para reforçar aquele pensamento que você tem sobre você. E quando você pensa, eu sou organizado, limpo, que tal você pensar assim, eu sou lindo? Eu sou um partidão? Eu sou maravilhoso? Quando você pensa, você se torna o fruto do seu pensamento. Estão entendendo, minha gente? Você é o resultado dos seus pensamentos. Por isso que você tem que ter muito cuidado com o que você está pensando. Se você pensa algo negativo, transforme em algo positivo. Tá? Vamos lá. O próximo passo para você controlar os seus pensamentos é desintoxique sua mente. O que que é, primeiro, para a gente entender que a gente tem que fazer um detox dos nossos pensamentos, nós temos que entender o que que é um pensamento tóxico. Um pensamento tóxico é quando a gente se acha vítima das coisas. Ai, meu Deus! Eu tenho que limpar essa casa o dia todo porque o povo só suja. Eu tenho que estar limpando essa pia. Você é a vítima. Você, quando você só se vitimiza, quando você tem preconceito sobre as coisas. Ah, é loura. Se é loura que está falando, é burra. Porque loura é um ser burro. Ah, é homem. Hum, homem não é honesto, homem não é verdadeiro, todo homem não presta. Quando você tem preconceito, você está com a mente tóxica. Então, se vitimizar, não assumir a responsabilidade. Olha, se algo te incomoda, chama a responsabilidade para você e resolve. Não fique reclamando. Eu chamei a galera aqui para a responsabilidade e aí a sujeira começou a parar. Porque realmente irrita as pessoas quando você tem que estar fazendo algo e os outros todinho sujando. Aí não dá certo. Pare de se vitimizar e chame a responsabilidade para você. Pare de ter preconceito porque preconceito é deixar a sua mente limitada e pequena. Toda pessoa, quando se alimenta de preconceito, ela fica pequena, ilimitada. Ter excessiva preocupação com a opinião dos outros. Ah, meu Deus, o que ele vai pensar de mim? Ah, meu Deus, o que fulano vai dizer? Ah, meu Deus, o que Beltrano vai achar? Quando você se preocupa demais, excessivamente, é importante respeitar as pessoas. É importante cuidar do outro também, porque nós vivemos em sociedade e nós somos responsáveis pelas outras pessoas também. Então, não é porque eu estou dentro da minha casa que eu tenho que gritar, ofender os outros, agredir as pessoas ao meu redor. Eu tenho que ter consciência. Eu sou um ser em sociedade. Então, se eu puder aliviar a vida do meu próximo, caramba, custa o que fazer isso? Com certeza. Olha aí a galera colocando. Cada um limpo que sujou, com certeza. Ah, quando eu falei sobre isso, a coisa aliviou. Bom, ser conformado com as coisas é uma forma tóxica de pensar. Como é que eu sei que eu estou sendo conformado? Quando algo te incomoda e você não toma uma atitude. Aí você está sendo conformado. Então, se tem alguma coisa que está te incomodando, você precisa tomar uma atitude. Outra coisa. Pessoas que se aprisionam a acontecimentos passados. Alguém lhe feriu no passado e você fica lembrando disso, dessa ferida. Ah, porque ela gritou comigo. Porque ele disse aquilo. Me lembro da vez que me roubou. Me lembro de não sei o que. Gente, o passado precisa ficar no passado. Aprenda com ele. Sabe? O passado ensina lições para a gente. Mas deve ficar no passado. Evolua. Cresça. Aprenda com o passado e siga adiante. É horrível você estar ouvindo alguém que está sempre falando. Porque quando eu era criança, o meu pai batia demais. E sempre, sempre, sempre. Caramba! E tudo que esse pai fez por você. E toda vez que esse homem trabalhou, ralou e botou o pão e a comida ali. Os pais erram. Eu sou mãe. Eu cometo muito erro. E eu escuto muito. Meu Deus do céu. Eu escuto tantas pessoas falarem. Eu cresci ouvindo que a minha bisavó, ela era dureza. E ela moía um no pau. O povo fala, minha mãe, ela comia um na cinta. Mas veja, por mais que minha bisavó tenha dado uma cinta em todo mundo, todo mundo ali não surpreendeu ela com vergonha no futuro. Então, eu gosto daquele ditado da Bíblia que diz, Fustiga teu filho com a vara e ele trará delícias à sua alma. Geralmente, o filho que mais cuida é o melhor filho que aquele pai tem. É o filho que mais cuida dele. É o filho que mais é presente, responsável. Eu não entendo por que que apanhar faz isso com as pessoas. Então, mas eu não tô falando aqui em espancamento não, viu gente? Não estou falando sobre espancamento. Tô falando sobre apanhar. Eu já levei umas boas sintadas aí do meu pai de ficar toda roxa ali e tal. Mas o que eu tô dizendo é que isso é bíblico. Fustiga teu filho com a vara e trará delícias à sua alma. Pare com essa história de se apegar ao passado. Olha, quando eu me lembro que meu pai me deu uma surra fenomenal uma vez, eu me lembro que foram poucas vezes pra tudo que ele fez por mim. Eu me lembro de muitas tardes que ele trazia um pãozinho de queijo pra mim. E tantas outras coisas que ele fez por mim. Ia na escola pra me proteger, cuidava de mim, ia comigo até tarde no lugar pra me estudar. E eu fazendo faculdade, esse homem cuidando de mim, cansavelmente. Caramba! Se eu for contar tudo que ele fez de bom pra mim, a surra não foi nada. Mas tem gente que é incrível. Você pode fazer um monte de coisa boa pra pessoa. No dia que você falhar, ela só lembra disso. Só lembra do seu erro, da sua falha. Fica ali, ó, aprisionando no passado. Fica ali com a mente intoxicada, só vê miséria. Parece que o olhar é um olhar urubu. Só quer olhar a carniça. Bom, desenvolva um hábito mental que te traga paz. Ao invés de um hábito mental que só te traz sofrimento. Tudo isso que eu falei aqui agora, vitimização, preconceito, se preocupar demais, ficar no passado. Tudo isso, gente, intoxica sua mente. Te faz mal. Te tira a benção. Nós precisamos de um detox. De uma mente que vê a coisa boa. Caramba, ao invés de eu ver que ele me respondeu de maneira nervosa. Que tal eu ver tudo que essa pessoa já fez de bom pra mim? Que tal eu esperar um tempinho pra poder falar com essa pessoa? Porque agora ela tá nervosa. Agora ela tá descontrolada. Olha, o terceiro passo pra você controlar sua mente, pra você ter uma mente saudável. É cultive bons pensamentos. Quando você... Pensamentos, você produz bons resultados. É como se você se tornasse uma árvore frutífera de coisas boas. Se você pensar coisas boas, então o que vai sair da sua boca? Coisas boas. A boca fala do que o coração está cheio. E o coração fica cheio do que a minha mente se alimenta. Muito cuidado. Muito cuidado. Como é que você está alimentando a sua mente? Que tipo de música você tá ouvindo? Você já percebeu que tem música que você escuta que te deixa alegre? Tem música que você escuta que te traz paz, te acalma, te faz meditar. Mas tem música que você escuta que te deixa triste. Te deixa depressivo, te deixa pra baixo. Você pensa coisas ruins. E tem música que te deixa revoltado com raiva da sociedade, com ódio da sociedade, xingando todo mundo, colocando ódio dentro de você. Então veja, cultive bons pensamentos. Coloque música boa, comida boa. Não importa quanto tempo. Teve um colega até que me perguntou. Keila, pelo amor de Deus. Me manda aí receitas de uma panela só, porque eu não aguento mais lavar a panela. Gente, eu encontrei no Pinterest 31 receitas de uma panela só, viu galera? Outra coisa. Eu descobri no Pinterest que eu posso deixar cozido alguns tipos de alimentos, como arroz, feijão. Congelar de maneira inteligente e fazendo, temperando e criando. Então tudo que te faz se aborrecer, você tem que buscar a solução. Se você não buscar a solução porque te aborrece, você só vai se aborrecer constantemente. E lembra, bem estar. Felicidade é bem estar, é estar bem. Aonde? Estar bem como? Dentro de você. Você tem que estar bem dentro de você. Então cultive coisas boas. Eu só tenho coisa boa ao meu redor. Ó, eu tenho uma garrafa d'água, quando eu olho pra ela eu fico feliz. Eu tenho um lápis, quando eu olho pra ele eu fico feliz. Tudo ao meu redor me traz felicidade. Até meu marcador de texto. Até a bolsinha que eu coloco, minha maquiagem, me deixa feliz. Então tudo que está ao seu redor. Tá vendo aquele jarro ali? Tem um jarro ali com flores amarelas. Aquele jarro me deixa feliz. Quando eu olho pra ele eu fico feliz. Ele traz beleza, felicidade aos meus olhos. Então, você tem que se cercar de coisas que te deixam feliz. Boa noite, Aparecida. Estou aqui agora dando boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite pra todo mundo que está aí do outro lado, que tem chegado aí depois. Veja bem, lembrava aí de cultivar bons pensamentos? O próximo passo agora é você exercitar a sua mente. Então, como é que a gente exercita a mente? Lendo, gente. Lendo. Vá ler. Vá assistir bons vídeos. Vou indicar a vocês três vídeos aqui que vai te deixar mais inteligente, com ideias até pra você prosperar. Porque trazem ideias de como ganhar dinheiro, como se dar bem na vida. Até conselhos sobre amor. Que canal é esse? Procure lá seguir. Seja Uma Pessoa Melhor Ah, meu Deus. Acho que eu vou esquecer aqui agora. São três canais que falam sobre resumo de livros. Seja Uma Pessoa Melhor é um desses canais. Eureka é outro. E Ilustradamente. Pronto, lembrei dos três. Seja Uma Pessoa Melhor Eureka Ilustradamente. Eu estou lendo agora um livro. Eu estou lendo três livros, na verdade. Um é Medicina Natural ao alcance de todos. De Manuel Lezaeta Charan. Estou lendo um livro também. Mulheres que Correm com os Lobos. Não sei o nome da autora que é complicado. E um outro livro sobre organização de casa e beleza. Então, esse outro livro que eu estou lendo é ensinando a organizar mala pra viagem e outras coisas. Então, eu quero ser assim, um veneno da organização. Minha mãe vai ter um choque quando eu for na Bahia. É porque ela conhece a filha bagunceira. Quando ela vê como a filha dela está organizada. Ela fala, Jesus! Milagres acontecem! Então, veja. Eu estou aproveitando esse momento pra me refazer. Me reconstruir. Pra me reconectar. Assistir filme em família. É uma dica pra vocês. Jogar. Gente! Dominó. Baralho. Jogos de tabuleiro. Então, tem muitas coisas que você pode fazer na sua casa de útil. Que te conecte com sua família. Tá? Ao invés de brigar, discutir, ficar nervoso. Deitar no sofá e coçar barriga. Eu não entendo como alguém pode se sentir feliz sem se sentir útil. Então, é muito importante você se sentir útil. Eu não consigo não trabalhar. Eu não consigo não produzir. Eu tenho necessidade de ser útil. Então, vá ler. Vá criar. Vá fazer coisas que você sonhou em fazer, mas nunca acreditou em você. Veja. O seu pensamento, ele cultiva a sua vida. O seu pensamento é que gera os seus hábitos. É que gera o seu comportamento. Se você acredita que você não pode, você colocou limitações sobre você. Mas se você acredita que você pode, você pode. Boa noite, Jami. Jami El Chaco. Um abraço pra você aí, querido. Boa noite. A Angela Bellati. Eu vi você aqui entrar. Leandro que chegou. Rafael Araújo que chegou aí também. Então, um abraço pra vocês, queridos. Pessoas lindas. Pessoas que têm feito um trabalho extraordinário. Às vezes eu vejo a vida de vocês. Comento uma coisa ou outra. Mas vocês sabem como é. Quem tá na internet é muita pessoa falando com a gente. É muita pessoa entrando em contato com a gente. E aí, às vezes, nem dá pra gente tá comentando a vida. Mas um abraço e parabéns a todos vocês. Que têm feito um trabalho extraordinário. De abençoar vidas. De levar conhecimento. De cuidar de pessoas. Então, hoje eu falei um pouco sobre como é importante, gente. A gente dominar o nosso pensamento. Quando você domina o seu pensamento, você tem qualidade de vida. Sabe? É importante você saber o que você pensa. E pra você saber e cuidar do que você pensa. Você tem que alimentar a sua mente de coisas boas. Música boa. Bons livros. Boas pessoas. Você é o tipo de pessoa que só anda com gente, que se vitimiza. Com gente que tem pensamento tóxico, que só fica falando mal da vida. Gente, esse tipo de gente, eu converso, oriento, mas quero bem longe. Porque tem pessoas que você orienta, você aconselha, mas elas gostam de viver na infelicidade. Elas gostam de ter pensamentos tóxicos e serem infelizes. Então, eu respeito o direito das pessoas de serem infelizes. Só que não dá pra andar comigo. Porque eu escolhi ser feliz. Então, eu quero ao meu redor pessoas que querem ser feliz. E que fazem boas escolhas pras suas vidas. Eu gosto de aprender com as pessoas. Então, eu vou aprender o quê com pessoas que escolhem serem felizes? Serem felizes também. Então, eu não quero aprender isso. Então, eu dou pra elas assim, olá, querida. Quero ficar bem longe. Quero que ela fique bem longe de mim, na verdade. Então, tchau. E aproximo, aproxego, quem escolhe ser luz. Quem escolhe tá fazendo o bem. Então, se eu ver qualquer publicação de pessoas ao meu redor, que estão aqui dentro do Face mesmo, negativa, arrasando com os outros, com certeza eu vou cortar a amizade. Não quero esse tipo de pessoa perto de mim. Eu quero pessoas que chegam pra somar, que chegam pra fazer o bem. E não pra destruir, não pra machucar, não pra segregar outras pessoas. Então, vocês entenderam? Preconceito machuca e é tóxico. Então, ao invés de ter preconceito, que tal ter compaixão, misericórdia, trazer pra junto, abraçar? Bom, eu vou encerrar a live. Vou parar de falar e vou deixar um pouquinho em aberto. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar algo? Alguém quer saber alguma coisa? Tá? Querem perguntar alguma coisa? Esse é o momento. Vou abrir agora pra perguntas. Pode fazer perguntas à vontade. Hoje, nós falamos sobre como controlar os nossos pensamentos. Girlene chegou aqui agora. Olá, minha linda. Boa noite. E, ao longo da live, eu falei que são quatro atitudes que a gente tem pra controlar a mente. filtrar os pensamentos, ao invés de pensar coisas negativas, pensar positivo. Desintoxicar a mente, né? Parar de colocar hábitos que trazem sofrimento. Também coloquei aqui pra cultivar bons pensamentos e exercitar a nossa mente. Quando você lê um livro, você sai extremamente rico. Você dialoga com o escritor. Você ouve o que o escritor tá dizendo e você fala pra ele também. Eu tenho o hábito de ler o livro e eu escrevo meu pensamento lá. Bom, minha mãe entrou aqui, minha gente. Eu não acredito. Aniversário antes da noite. Neila Leão acaba de chegar. Mãe, um beijo pra você. Feliz aniversário, querida. Amo você demais. Só conseguiu agora. Feliz aniversário, meu amor. Receba o meu abraço carinhoso. Obrigada pela vida. Obrigada por você ser essa avó maravilhosa. Essa mãe incrível que você é. Em breve eu vou estar aí na Bahia pra gente ir pra aquele churrasco. Somos farrista por natureza. Paula Araújo falando aqui. É normal, mesmo confiando em Deus, sentir medo em meio ao que estamos vivendo sobre essa pandemia. Com certeza. Porque nós somos seres humanos, Paulinha. Então é normal ter medo. Mas entenda, você sente o medo, mas o medo não pode dominar você. É por isso que é tão importante gravarmos algumas coisas em nossa mente. Veja. Eu tenho um mantra que eu gravei em minha mente, que todos os dias eu penso nele. Eu nasci pra ser feliz. Então essa frase que eu gravei aqui dentro da minha alma, eu nasci pra ser feliz, ela me faz tomar uma série de atitudes na minha vida. E um monte de escolhas. Quando eu tenho que escolher entre duas coisas, eu penso, o que me faz mais feliz? Aí eu decido. Porque existe um mantra na minha mente, eu nasci pra ser feliz. Aí ocorre esse coronavírus que assusta a gente. E aí eu me lembro de várias frases. Eu me lembro daquela frase assim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E me lembro de outra frase. Essa frase de que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, me lembra que se hoje eu tô com medo, se hoje eu tô assustada, amanhã eu não tô mais. Porque amanhã a benção de Deus, ela me abraça, ela me coloca no colo, ela me protege, ela me cerca. O Espírito dEle está ao meu redor, me blindando. Então eu sou protegida pelo céu, o que pode me atingir? Mil serão, mil serão atingidos ao seu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque o que te guarda é maior do que todas as coisas. Veja, um outro versículo muito forte que vem em minha mente, quando o pânico vem pra me abraçar, é um que diz em Isaías, Pisarás sobre o fogo e não serás queimado. Comerás comida de demônios, mas não serás amaldiçoado. Eu até me lembro de um fato que eu vou contar aqui pra vocês, só pra vocês que estão aqui, a galera do YouTube inteira. Esse vídeo vai pra lá pro YouTube, até um beijo pra vocês aí, minha gente, que estão assistindo depois da live. Eu tive, o meu primeiro namorado, ele pegou um óculos que eu usava na época e fez um trabalho. Ele depois me devolveu esse óculos e disse que esse trabalho que ele fez garantia que eu ia voltar pra ele. Quando ele me deu o óculos, eu recebi e ri, até me lembro que eu ri na época. Olhei pra ele e falei, trabalho nenhum que tenha sido feito vai garantir isso. E eu vou usar esse óculos é agora. Coloquei ele sobre o meu rosto porque eu me lembrava de Isaías. Que falava assim, que você pode comer até mesmo uma comida que foi dedicada a demônios. Que foi feita com trabalhos, com serviços, sei lá, com mundanga, com espíritos, um monte de crenças aí. Mas você não será atingido porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. O Senhor Deus habita em você. Então ele purifica. E nada que vier até você vai lhe atingir. Porque você está blindado. E sabe o que que blinda você desse vírus que está assustando o mundo inteiro? Tudo que é de Deus. O que que é de Deus, gente? A luz do sol. Você precisa de vitamina D. Então você precisa do sol batendo na sua pele. A água. Você tem que beber muita água pra que as toxinas vão pra fora. Você precisa de sono de qualidade. Eu tenho dormido muito tarde. Olha aqui. Teve um dia que eu acordei mal. Então ontem eu fui dormir mais cedo. Hoje eu pretendo dormir mais cedo ainda. Porque quando a gente dorme tarde, a nossa imunidade cai. E a gente adoece. Alimentos vivos, fruta, verdura, tudo que é de Deus, blinda o seu corpo, protege você. E vírus nenhum pode lhe derrubar, porque o seu corpo é mais poderoso. Então essa certeza, ela calma o meu coração. Quando a gente entra em pânico e desespero, a gente libera mais adrenalina, a gente libera cortisona e tudo isso é veneno no nosso organismo. Todas as coisas, tanto adrenalina como cortisona, faz bem a saúde da forma certa. Mas quando a gente libera isso demais, a gente tá criando um ambiente propício pra doença. Então acalma o teu coração. Guarde a tua alma. Calma. Ao invés de você ficar se alimentando de um monte de fake news e notícias que só te apavoram, que tal você trazer pra sua vida uma rotina mais saudável? Uma rotina mais produtiva? Foi o que eu comecei a fazer. Eu reorganizei minha casa. Agora eu tô lendo meus livros. Eu tô tendo ideias de negócios que eu quero fazer pra poder proteger a minha vida e as pessoas que eu amo. Então eu trouxe rotinas saudáveis. Então vamos fazer isso. Ao invés de focar no problema, vamos focar em solução. Vamos aumentar nossa imunidade. Vamos ficar forte. Vamos ter pensamento positivo. E fazer coisas boas dentro de casa. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Um beijo pra todo mundo que tá mandando mensagens carinhosas, tá? Um beijo pra vocês. Compartilhem essa live bastante pra chegar o mais longe possível e a gente poder abençoar muitas pessoas. Então você que não conhece meu canal, vá lá no YouTube, digita Keila Leão e se inscreva. Ative o sininho porque todo dia tem vídeo novo lá pra vocês. Então gente, olha, foi um prazer imenso estar com vocês hoje à noite, tá? Foi ótimo estar aqui. E se vocês não tiverem perguntas, eu vou encerrar por aqui. Eu vou estar acabando com a live. Eu entrei a pedido da minha mãe, minha mãe linda, e ano passado eu fiz uma live no aniversário dela e hoje eu vim de novo. Não tava nem no script de fazer live, mas como é aniversário da gatinha eu vim pra cá. Vicente Mota, boa noite. Adriana Rodrigues que chegou aqui também. Boa noite, querida. Paula Araújo, Saloá, Pernambuco. Um beijo pra essa turma que me ama e um abraço muito carinhoso, Paulinha. Pra galera de Saloá, saudade de vocês bastante. Então gente, olha, eu sou muito grata a Deus por cada pessoa que eu tive a alegria de conhecer na minha vida. Porque aqui dentro eu trago um pedacinho de cada um com quem eu convivi. Nós somos o resumo do meio onde a gente viveu, das pessoas que conhecemos, dos livros que lemos, da nossa família, das nossas crenças. Tudo isso compõe e faz quem somos. Então... Cris tá pedindo pra me repetir aqui. Gente, ó, lá no YouTube eu tenho um canal, Keyla Leão, vai lá seguir. Os três canais que eu indiquei pra vocês seguirem foi Ilustradamente, que é um canal de resumo de livros. Todos os três trazem conteúdo intelectual de alto nível pra gente. Ilustradamente. Esse nome grandão. Ilustradamente. O outro é Eureka. Esse outro canal, Eureka, também só traz conteúdo top de linha. E o outro é Seja Uma Pessoa Melhor. Cada um é de uma pessoa diferente, mas são colegas de trabalho maravilhosos. Fazem um trabalho, assim, espetacular. Eu sempre indico eles. Quando eu termino de ler um livro, eu corro pra lá pra ouvir o resumo que eles fizeram. E fico encantada. Eu relembro o livro todinho que eu li. Claro que os livros que eu leio, eu também faço resumo. Mas... Isso é segredo. Bom, pessoal, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Um abraço carinhoso e... Até o nosso próximo encontro. Quer receber vídeo toda vez? Corre lá no YouTube.